Boa tarde povo de Deus, tudo bem? Sejam bem-vindos mais um domingo na presença de Deus Onde nós vamos preparar o nosso coração, dia de louvor e adoração Mas sim a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida Eu quero que você de verdade seja encorajado A poder viver os melhores planos que Deus tem pra você nessa tarde em nome de Jesus E lembrando que você vai ter uma semana também extraordinária você crer nisso Independentemente da luta meu irmão, maior é aquele que está com você Ele é poderoso para fazer muito mais do que você possa pedir ou pensar O nosso Deus ele é maravilhoso, diga graças a Deus Deixa eu fazer uma oração pra vocês, levanta suas mãos para os céus Querido Deus e amado Pai Nós te louvamos meu Deus por essa oportunidade Nós te exaltamos meu Deus Porque o Senhor é bom A tua misericórdia meu Pai ela dura para sempre E como é lindo meu Deus ver o Senhor agindo Como é lindo ver o Senhor operando Meu Pai em cada coração aqui representado Eu não sei o tamanho da luta que você tem passado meu irmão Mas eu quero que verdadeiramente o Senhor Deus ele possa derramar sobre você Benção sem medidas Então limpa o seu coração, tire tudo aquilo que não provém do Senhor E veja a luz de Deus brilhar nos seus caminhos Veja a mão do Senhor operando agora no teu coração Oh, ninguém pode explicar meu irmão o que Deus fará na sua vida Ninguém pode explicar o agir de Deus sobre a sua vida Diga glória a Deus Então vai erguendo a sua voz, vai abrindo o seu coração Oh, vai se aproximando diante daquele que tudo pode Diante daquele que até aqui tem te ajudado, tem te sustentado O nosso Deus é poderoso Oh, ele é glorioso Se aproxime diante dele Aleluia, 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 aleluia Ninguém explica o agir de Deus sobre nós, meu irmão Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Aleluia, 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 aleluia Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Abre o seu coração, cante Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, naime de beber Na água da fonte da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Ninguém explicarei Mas no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Biologia pra explicar O Big Ben pra disfarçar Pode alguém me duvidar Seguir a um Deus a me guardar Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, naime de beber Na água da fonte da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Glória Do crente ao ateu Onde clara e dono Dono, 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 dono Dono de toda ciência Sabedoria e poder Sabedoria e poder Oh, naime de beber Na água da fonte da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Além do crente ao ateu E diga, Pai, cuida da minha vida Cuida da minha história Cuida da minha história Aleluia! O nosso coração é Deus Jesus Amém Confio no Senhor De todo o teu coração Meu irmão Que não te servisse O teu próprio entendimento É um dia pra você Sair renovado É um dia pra você Sair impactado Em nome de Jesus Oh, glória a Deus Seja renovado Meu irmão Seja fortalecido Vem, vem, vem Vem pra perto E abre o teu coração Aleluia! Reconheça o Senhor Deus Em todos os teus caminhos Isso, a alegria está tomando conta No teu coração Seja fortalecido Oh, seja renovado agora No teu espírito Em nome do Senhor Jesus Que você possa ser a glória Transformado e perto Porado Com o coração cheio de paz Com o coração cheio da presença De Deus Oh, você saia de cheio Do Espírito Santo Oh, aleluia 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 Ninguém vai conseguir explicar O que Deus está fazendo A tua vida Isso Então receba agora Na força Receba agora Do poder Receba agora Do renovo E o lugar do nosso Renovo é no altar O lugar do nosso Renovo é na presença De Deus Então fale, Pai Eu quero mais A tua presença Pai, Pai Eu quero mais Meu Pai Mais a tua essência Oh, envolva-me Oh, envolva-me A tua igreja Agora, Pai Envolva-me Que povo Espírito Santo Oh, aleluia Abre o seu coração Se ofereça a Ele Se ofereça a Ele Ele está no controle De tudo Isso Não tenha medo De se lançar Não tenha medo De se entregar Não tenha medo De dar glória a Deus Isso Não seja Tentado Nas suas palavras Mas que seja Alguim do seu interior Que seja Uma confissão Sincera Que Ele é o teu Senhor O dono Da sua salvação Oh, aleluia Aleluia Este é como fogo Espírito Santo Batiza-se O Senhor Jesus Daquele que não é batizado Espírito Santo Nós clamamos a Ti E pela fé Nós estamos E por as mãos O alto da sua cabeça Em nome do Senhor Jesus Receba desse fogo agora Receba da vida de Deus Que há muito tempo Você tem clamado Há muito tempo Você tem buscado E hoje você veio Para ter um encontro Verdadeiro com Ele Hoje você veio Para ter um encontro Verdadeiro com o Seu Pai Diga a glória a Deus Diga aleluia Levante sua força Aqui lá O dono de toda a ciência Ei Dono de toda a ciência Sabedoria Sabedoria e poder Rodai, Deus da água Pai Na água da ponte da vida Antes que o haja o peste Ele já era o rei Se revelou ao Senhor Diga a glória a glória a Deus Dono de toda a ciência Dono de toda a ciência Dono de toda a ciência Sabedoria Rodai, Deus da água Rodai, Deus da água Rodai, Deus da água Que sacia a tua sede Antes que o haja o céu Diga a glória a Deus Se revelou ao Senhor Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Diga obrigado Jesus Por tua presença Que me renova Por tua presença Que me fortalece Vamos aplaudir bem forte Jesus Vem forte Que Ele é tigre De todo louvor De toda adoração